Você sabe o que eu estou falando hoje? Senhor Bolsonaro, a gente é criticado das redes sociais, você definiu de nada, não sei o que, isso e aquilo. Fazer uma pergunta para aqueles que votam no senhor, seletíssimo presidente da república, nem mentira, é claro que é o Pinoc. O senhor está com medo da CPI porque o senhor falou, senhor seletíssimo Pinocchio, presidente de mentira desse país. O senhor falou que isso não é uma CPI de nada, que não dá em nada, que é isso e aquilo. Infelizmente a gripezinha que o cidadão, o senhor pode chamar o seu cidadão, porque o senhor não tem respeito pela população brasileira, o senhor nunca teve respeito e nunca vai ter. Mas por que esse medo que o senhor tem da CPI? Até porque a CPI, vou explicar ao senhor, que já que ela não serve para nada, como o senhor falou que não ia servir para nada. Qual o seu medo? Será que é um exemplozinho? Posto BR, o senhor vendeu. Sem letícia, estou mentindo. E aí? Não chamou várias empresas não, vendeu para um grupo, infelizmente, de bancário, né, seu Bolsonaro. Bolsonaro, eu sou brasileiro, eu tenho o direito de cobrar o que é meu. Será que esse é um dos pontos que o senhor está preocupado, o senhor mandar o seu filho lá? Porque o senhor manda o seu filho lá para o meio, lá daquela bagunça lá, fica de olho, seu filho vai resolver alguma coisa. Ô Bolsonaro, eu vou te mandar um papo reto. Nós estamos próximos da próxima eleição e você quer mudar os urnas. Não vai ter tempo para isso, até porque eu também sou a favor, no mesmo tempo eu não sou a favor de mudar isso aí. Então você foi eleito pelo voto de fracatua, rouba a eleira e pirantraia, não foi, Bolsonaro? Porque você foi eleito por essas urnas, com essas urnas que nós temos hoje, que são 100% seguras, Bolsonaro. Ô presidente de Pinóquio, de mentira, que você é um mentiroso, porque até agora eu estou falando que você é mentiroso, preguiçoso, ruma dinheiro para vocês, porque você já está provado que você é corrupto, já está provado mais que tudo. Ô Bolsonaro, eu me pergunto, que eu vou olhar bem na tua cara. Ô Bolsonaro, o que você já fez pela população brasileira? Porque até agora eu só vi e estou vendo você favorecer a ricos, os grandes empresários, porque os homens que andam doentes atrás de você, que são bolsonaristas, não é todos, é claro, mas 20% está sendo bancado pelos empresários. Os mesmos empresários que você está dando apoio, os mesmos empresários que você está aplaudindo, não está soltando dinheiro, está ajudando. Os pequenos, médios, empresários que estão ajudando, você está ajudando, não. Você quer privatizar o Banco do Brasil, o Correio, besteira. Mais uma vez você vai provar que você está sendo corrupto. Outra coisa, Bolsonaro, eu vou te fazer outra perguntinha. Qual é a tua proposta de governo para tirar o Brasil da miséria? Nenhuma, você não tem. Você não tem proposta de governo. Agora eu vou mandar um recado também para alguns brasileiros, que isso aqui não é declaração de ódio, não. Esse é o direito meu de eu falar como cidadão. Direito de expressão, que eu tenho o direito disso. É o meu direito de expressão. Esses 20% e 30% aí do Bolsa Família, você quer aumentar, né, Bolsonaro? É claro, está te trazendo vantagem. O povo brasileiro quer dignidade, o povo brasileiro quer trabalho, mas não tem, você quer dar misgalha. O povo brasileiro, 25%, 30%, vou explicar a vocês que são leigos no assunto, Vou explicar a vocês, não faz isso não. Quanto ele está dando a misgalha? O Bolsonaro vai dar quanto, dá aumento aí no Bolsa Família, hein? Não? Fala aí. Não entendi. Ah, é, quem ganha 150, dá para 200, né? Olha aí, não chega isso não, não chega isso não. Ah, o aumento, o Bolsonaro, o pessoal não são leigos, o pessoal não são mais ignorantes, o pessoal estão enxergados, porque quanto você dá para o povo brasileiro? Então é uma misgalha de fora. Para o empresário, tu deu bilhões e milhões e milhões e milhões, estou mentindo. Vocês já viram, vocês já viram o que é que ele fez para os bancos brasileiros? Porque o banco, todos os bancos, todos, todos, nos K-P-U. Se aumenta a Caixa Econômica, ele quer ferrar. É, quer dizer, a Caixa Econômica tem que comprar mesmo o Bolsonaro, é? Aquela carteirinha podre lá, podridão, de quem compra carro e não paga. Aí, quer dizer, que a Caixa Econômica tem que comprar aquelas carteirinhas, estou lá com o computador, é vendo, não é? Carteira podre, não é? É isso que você quer. Já viu quantos bilhões de reais vai? Quanto isso o povo brasileiro passa fome e você quer dar misgalha? Bolsonaro, não fica com medo da CPI, não. Voltando ao assunto. Porque quem não tem, quem não deve, não tem medo. Se eu fosse eu, no seu lugar, não devesse nada. Eu liberava todo mundo, vai lá e fala à vontade, mas isso é para quem não deve. Como você deve 100% de certeza, aí você não tem coragem, anda comidinha assim. Vocês, seus filhos, seus filhos, um dos 6 milhões de uma mansão, coisa que ele vai levar muitos, muitos anos aí para poder arrumar 6 milhões para dar numa mansão. E foi, encalhou desses 6 milhões, cai no mesmo tempo dessa compra da vacina. Não estou te acusando de nada, mas as provas são evidentes. Um real por dose, aí quer dizer, cada copa um pouquinho, já, claro, eu acho que é muita coincidência, eu não estou acusando você de nada, nem estou afirmando, mas eu tenho quase certeza. Ah, você não está me entendendo? Então se você não deve, parceiro, não fica, deixa a CPI trabalhar. Se você não deve, você é um homem de verdade, se você não é pinóquio, mentiroso. Primeiro que você é um presidente que não trabalha, só trabalha para rico e ajuda a rico. Estou mentindo, Bolsonaro? Você pode me processar, Bolsonaro. Então você não tem que ter medo de nada, não. Você não pode ter medo de nada. Valeu, eu estou dando um recado para os brasileiros aí, que ele vai aumentar o almoço da família de vocês, se vocês não são leigos nisso, tá? Enquanto eles estão dando essa misgalha para vocês, de passapólio, ele ajudou todos os empresários do nosso país e com bilhões e bilhões de reais. Tá aí. Ano que vem, juntinho, um abraço. Ano que vem, juntinho, um abraço.